O que você me preparou Eu tinha medo de ter que dormir mais cedo numa cama Que eu não gosto só porque você mandou O que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais Você é forte, mas eu sou muito mais lindo O meu cinto é cintilante, minha bota e o meu boné Não tenho pressa, tenho muita paciência E na esquina da falência eu te pego pelo pé Olha o meu charme, minha túnica, meu terno Sou o anjo do inferno que chegou pra lhe buscar Eu vim de longe, vim de uma metamorfose Numa nuvem de poeira e que pintou pra lhe pegar E o que eu quero, eu vou conseguir E o que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais É difícil Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais E o que eu quero, todo mundo perde mais E o que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais É difícil Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais Você é forte, faz o que deseja E quer, mas se assusta com que eu faço Isso eu já posso ver E foi com isso justamente que eu vi maravilhoso E aprendi que sou mais forte que você E o que eu quero, eu vou conseguir E o que eu quero, eu vou conseguir Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais E perde mais Pois quando eu quero, todos querem Quando eu quero, todo mundo perde mais E o que eu quero, todo mundo perde mais